Oi pessoal, eu falei atrasado, oi pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Vivi e Papai, sejam bem-vindos. Antes de começar a nossa brincadeira, você já deve seu like? Já se inscreveu no canal? Já apertaram no sininho de notificação para receber todos os vídeos novos do canal? Está aqui embaixo, tá bom? Tudo aqui embaixo. E se você não conseguiu ver um vídeo retrasado, está ali em cima no Sky. Sky de mim? Mas vamos continuar. Errou, vivo! É isso aí mesmo. É como continuar o vídeo aqui. Vamos explicar o que a gente está fazendo. Eu jogo assim, pai, vou te explicar. Para quem não sabe, a gente está com essa máscara aqui de panda. Não é tão bonita assim, mas a gente fala que é bonito. É, né? Até porque ele é linda. Vamos deixar ela aqui. Ai, pai. Vamos lá. O pai vai estar com o olho vendado, ou eu. A gente vai tirar o joaquepô para ver quem vai ficar com a máscara. Quem perder vai ficar com a máscara. Vai ser assim. Eu vou colocar os dedinhos, vão perguntar se você quer essa, se você quer essa, se você quer essa. E se ele falar assim, a gente vai ficar com a cor. A gente vai colorir, só que com lápis de cor. Vamos tirar o joaquepô? Joaquep... Panela! É o novo joaquepô. Eu perdi, eu começo. Ó, não pode deixar a pessoa roubar, não. Fiquem de olho. E se inscrevam no comentário aí, viu? E aí, vamos lá. Eita! Olha! Escapou da cabeça da cabeleira? Pode começar. Você quer essa? Não. Você quer essa? Quero. Você quer essa? Quero. Você quer esse? Sim. Posso abrir? Pode. Gente, eu preciso falar uma coisa. É assim. E também tem que usar as três cores. Não pode faltar uma cor no desenho. Né, pai? Com certeza. Não pode faltar nenhuma cor e nem trocar. Se eu peguei essas três aqui que eu peguei mesmo, eu vou ter que usar as três cores. Vou ter que dar um jeito. Né, pai? E não pode trocar nem com o companheiro e nem que está que sobrou aqui na mesa. Não pode. E depois a gente vai tirar eles, que a gente não pode pegar o mesmo para pintar. Exatamente. Vamos lá. Pode colocar a máscara. Ó, se ela pegar e ficar trocando aí, ó. Vocês comentam aí nos comentários. Vou pegar essa máscara bonita. Porque ele falou que não é no começo do vídeo. Você quer essa? Não, não, não. Você quer essa? Quer. Lembrando que não pode trocar. Ou pode trocar, Vivian. Não. Você quer essa? Quer. Você quer essa? Sim. 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 Pode abrir. Pode abrir. Tanã! Como eu já sei seu desenho, essas duas não são boas. Essa aqui é. Tá. Olha só. Ela sabe o meu desenho antes de começar a desenhar. Eu sei o desenho dela. Ó! Vamos começar, então? Será que isso é válido? Mas vamos fazer um desenho. Olha aqui o meu desenho que o papai fez para mim. E olha aqui esse desenho. É um gatinho com crochê. Resumindo, eu vou ter que desenhar um gatinho que faz crochê. Mas será que eu faço crochê? Será que eu sei fazer crochê? Vamos descobrir agora. É para pintar. Mas vamos ver se eu sei fazer esse crochê desse gatinho. Tá? Comentem aí. E eu vou ter que usar essas três cores. As piores cores. Só o marrom que é bom. Vamos abrir um espaço aqui. Vamos começar, então. Preto, né? Preto é a primeira cor que eu vou usar. Laranja. É a primeira cor que eu vou usar. Olha, veja que os desenhos. Estou desenhando com ele deitado. E eu estou desenhando com ele em pé. Desenhando não, não é pintando. Porque ele já está desenhado, né? Pintando, porque ele já está desenhado. Mais uma pergunta. Do dia, vocês pintam com seus pais? Deixem nos comentários. E pais, vocês tiram tempo para ficar com seus filhos? Deixem aí nos comentários. Mostrem os seus colegas, avós, familiares, parentes. Compartilhem. E deixem aí qual que vocês acharam mais bonito. O meu, hein? O meu, hein? O meu, hein? Depois a gente vai mostrar no final os desenhos. E vocês vão deixando comentar qual ficou mais bonito. Ó. Eu vou ter que usar essa cor aqui. Que o homem ama muito. Rosa. Rosa para dar um jeito. Paz, eu sabia que isso aqui é patinho, né? Sim, senhora. Que ele está segurando o crochê. Para brincar. Eu gostei do meu, do laranja meu. Porque ele parece muito com o vermelho que a gente tem, né, pai? Uhum. Então, ele é super bom. Para imitar o vermelho aqui. Né? Uhum. Fazer o quê? Vou ter que usar, né? Olha. Acidentes acontecem. Derrubei o lápis. Para. Então, eu vou ter que começar. Só continuar. Só com esses dois lápis aqui. Não, pai. Você pode pegar. Pode pegar, Tião? Bora. Vou apagar esse mico na frente de todo mundo? Vai. Vou ter que pegar o que caiu no chão. Vai. Primeiro mico do pai no canal do Vivi. Primeiro vídeo ele já começa a apagar o mico, gente. Depois eu vou editar o vídeo. Vou colocar aquele... Vai ser muito legal, gente. Vai ser muito legal, gente. Nossa, eu só fico usando esse lápis aqui. Eu já terminei de usar esse. O meu laranja. Tem que usar esse cor de pele aqui. Tem que usar esse cor de pele aqui, que eu não preciso. Voltando ao tempo de infância, pintando com a filha. Mas eu lembro do meu tempo de infância, que eu pintava na escola. Pintava literalmente. Nossa, pai, eu gostei das minhas cores. O laranja parece o vermelho. Pode ser a maçã. E esse aqui parece uma flor. Então, você vai desenhar uma flor no meu desenho depois ou não? Mas o outro desenho já está pronto, pai. Você esqueceu? Ah, não. Eu quero que você vai desenhar uma flor aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Pai. Olha. Não precisava disso. Isso aqui é de cachorro. Ah, era de cachorro? Agora já foi. Ursinho bonito, viu? Gente, olha só como você desenhar um ursinho. Mistura o ursinho com o cachorro, mas vai ficar bonito no final. Não, é o ursinho com o gato. É, ursinho e gato, cachorro. Mas tudo bem. Pelo menos é para a gente se divertir, né, pai? Uhum. Vamos ver aqui. E fique ligado nos seus celulares. Mais uma perguntinha do dia. Vocês ajudam os seus pais a arrumarem minha casa? Para quem não me conhece, eu sou a Vivian. O nome do meu pai é Anderson. Eu. Fiquei ligado para vocês receberem qualquer vídeo novo do canal. Uma coisa que meu pai sempre diz quando eu era criança. Quando eu sou criança ainda, né? Quando eu era mais pequena. Primeira obrigação, depois diversão. Exatamente. Nossa, pai. Ficou bonito. Eu vou... Eu já estou usando as três cores. Eu estou usando a minha última aqui, que é o marrom. Vocês sabem quem dispute o mais bonito. Não é, gente. É vocês. Então, vocês podem falar que é o meu. Desse aqui, ó. Deixa eu ver. Seu gatinho. Que bonitinho. Mas você tem que esperar eu terminar. Eu vou terminar aqui e vou compartilhar aqui um momento com ela aqui. Para ver se o dela também está bonito. A gente vai colocar os dois juntos na tela. Para vocês decidirem qual que estava mais bonito. Ela fez alguma coisa, hein? Depois vocês vão me falar lá nos comentários aí. Eu não fiz nada. Eu fiz, gente. Não fiz. Eu estou aqui nesse momento lúdico, meio que infantil com a filha, para tentar aprender a desenhar, né? E a pintar, né? Faz muito tempo que eu não faço isso, né? 300 anos. É mais ou menos 300. Como é a sua idade? De 300 a 400 anos. Nessa faixa aí, você pode calcular aí, tá bom? É, gente. A idade dele, posso falar? Pode. 41 anos. É, 41. 5 anos, chegando em 42 já. É. Mãe, qual é a marca favorita sua? A minha marca mais favorita é aquela que a criança diz assim, papai, eu te obedeço. Essa é a marca favorita. Vocês fazem isso com seus pais? Olha a cara que ela fez. Não, mas a marca que eu mais gosto, a minha preferida, é uma marca de refrigerante, que eu não posso dizer o nome, mas é aquela do refrigerante. Que eu amo. Que eu amo muito, mas se não, que é um dos mais vendidos do mundo. Bem, é. Bem, mentira, não é o mais vendido do mundo. Não? Então põe aí, vamos ver se você descobre qual é. Hum, se descobrir, parabéns. Gente, ele toma muito essa marca de refrigerante. Eu aproveito a situação, né? Porque se a pessoa tá ali me oferecendo, nós não fazemos desfeita. A gente aproveita a situação. Esse eu terminei o meu, pai. Também terminei o meu. Ó, aproveitem aí, nós vamos colocar no... Na tela do computador. Não na tela, né? Porque na tela aí fica complicado. Mas vamos colocar aqui em frente. E vocês vão decidir aí qual dos dois está mais bonito, tá? E eu tô vendo. Eu fiz alguma coisa aí, gente? Depois vocês deixam no comentário. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz. É, aqui na tela, você entregou. Eu fiz três dedos. Tá bom. E ela tá aí... Ela tá aí borrando a árvore, tá bom? Lembrando que a árvore é da natureza, né? Então a gente tem que tomar cuidado e sair dos cuidados. Vamos deixar a Vivi pintar. Terminados. Vamos pôr aqui junto. O três. O meu... Deixa eu mostrar o meu. Deixa ela mostrar o dela primeiro. O meu aqui, ó. Todo pintadinho. A árvore não dá pra ver muito bem, gente. Mas ela tá pintada com cor de pele. O do papai é um gatinho com crochê que eu fiz. Misturado com cachorro. O que ele fez errado. Eu tinha apagado, mas ele refez de novo. Mas tá, assim, no contexto, de longe. Mas bem de longe lembra um animalzinho. E ele escreveu o nome no nosso canal. Eu falei pra vocês. Canal Vivi. A gente pega mais perto, né? A galera ficou longe. Quase que a câmera não apega. Canal Vivi e Papai. Mostra pra eles. Tem que mostrar pra eles, filha. Aqui, ó. Taca o dedão no like aí. E vamos que vamos. E, ó. Agora a Vivi vai sentar aqui pra gente encerrar o primeiro vídeo. Não, pai. Tem que encerrar o primeiro vídeo. Tem mais um desenho. Não, mas tem que encerrar. Não, mas cada vídeo a gente faz um... Cada desenho a gente faz um vídeo. Não, não vou terminar isso. E aí fica muito longo. Já tá com quase 14 minutos, filha. Ah, então tá bom. É isso. Até o próximo vídeo. Como é que a gente fala? Aperta onde o botão? Não se esquece do like, do sininho, notificações e se inscreva no canal. Até mais breve. Até mais ver, na verdade. No próximo canal. Até o próximo vídeo.